E essa aqui já é mais recente, mas nem tanto, né? Essa daqui é mais recente. Foi quando eu comecei a cozinhar e que eu fui na Silvia Focovic, foi onde ela fez uma propaganda comigo lá e começou a vir em encomenda. Doidado, tive que comprar uma grandona. Foi com essa panela? Ah, não, foi depois. Essa panela você comprou depois da Silvia? Depois, porque começou a aparecer muita encomenda, porque ela falou de mim o que eu fazia. Eu já tinha encomenda, já trabalhava muito. Mas depois que ela fez a propaganda, falava que eu levei uma lembrancinha para ela de vadinha, e ela mostrou lá, olha, a Palvira faz salgadinho, faz festa de aniversário, faz verdades, a história. Isso a gente está falando, década de 90? Foi um sucesso que foi aonde eu fui para a Record, né? Ah, foi aí que você começou? Então, foi que acho que a Ana Maria... Ah, eu acho que nós temos fotos aqui, ó. É, a Ana Maria viu a minha propaganda. Olha aqui, gente. Você e a Ana Maria, olha. Então, ó, você vê, eu era novinha. E a Ana Maria me convidou para fazer o café da manhã com ela, no Norte a Norte, onde eu fiquei seis anos. Olha, que bacana. Uma pessoa maravilhosa. Foi aonde ela me batizou de Palmirinha. Ah, foi ela que te batizou, Ana Maria? Eu chamava ela de Aninha. Aí ela falou, se você me chamar de Aninha, eu vou te chamar de Palmirinha. E aí ficou. E aí, quando é que você conquistou o seu programa? Quando eu conquistei, foi onde a Ana Maria saiu da Recórdia. Fiquei seis anos. Quando eu conquistei meu programa, foi que aí a Ana Maria saiu e a Gazeta me convidou para mim fazer um programa de culinária. De meia hora de programa. E me deu o TV culinária. Boa tarde. Meu boa tarde muito carinhoso para vocês. Meus jovens, minhas senhoras, meus senhores. Essas crianças, esses jovens maravilhosos que me assistem todo dia. Muito obrigada pelo carinho. Esses senhores que é onde me encontra. Todo aquele carinho. Muito obrigada mesmo, viu? Foi onde eu fiquei. Lá, onde eu consegui comprar meu apartamento, que deu a Gazeta. Porque na Recórdia eu não tinha salário. Eu só podia falar do que eu fazia. Essa foto aqui, o que que é? Essa foto, então, a Ana Maria, todo ano, ela fazia uma festa para nós e ela cozinhava para as culinaristas dela. Ah, que bacana. Ela fazia no sítio dela. E a Ana cozinha bem mesmo? Ela cozinha. Já desde aquela época? Ela que fez a cozinha, ela que fez a comida. E ela me convidou, eu fui no programa, no sítio, tá? No sítio. Com fraternização, né? Então, e fiz o doce de abóbora que ela pediu. Oh, delícia. Que recordações boas, não? Maravilhosa. 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 E aí